Nós que somos batizados, nós que somos configurados a Cristo desde o nosso batismo, a nossa missão é sempre lutar pela nossa conversão. Nós sabemos que quem deseja a nossa perdição é o maligno. O maligno é o acusador por excelência. O maligno nos leva ao pecado, depois fica nos acusando, e quando nós não buscamos Deus, não voltamos o nosso olhar para Deus, daqui a pouco estamos com depressão, daqui a pouco estamos nas mãos totalmente do maligno. Se nós pararmos e pensarmos, será que o que eu estou falando, o que eu estou vivendo é agradável a Deus? Combina comigo que eu sou um batizado? Olha só, porque sabei o bem, nenhum dissoluto ou impuro ou avarento, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Achei interessante que avarento, a gente encontra muitas pessoas avarentas por aí, né? Aquela pessoa que é mão de vaca, que não abre a mão para ninguém. Muitas vezes, até para cumprimentar a pessoa, não quer cumprimentar para abrir a mão. Então, avarento, mão de vaca, é idólatra, porque ela é escravo do dinheiro, né? Como eu disse um dia desse aqui, segunda-feira, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Então, tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho na minha vida, para ser partilhado. Quando eu fecho a mão, estou sendo um idólatra, e aí eu não vou ter o quê? A herança, não vou ter a vida eterna, que São Paulo está dizendo para nós. Nós somos configurados a crise desde o nosso batismo, mas nós vamos desviando do propósito de Deus, do desejo de Deus, e o Senhor nos convida a sermos como a árvore plantada na beira do rio. A folha dela não murcha jamais, e ela dá fruto na época própria. Nós somos configurados aqui para dar frutos, frutos de caridade, de amor neste mundo. O Evangelho, né? O Evangelho muito importante para nós, tem tudo a ver com a liturgia de ontem. Ontem, nós viemos à missa, nós percebemos o Evangelho. Jesus, mais uma vez, confrontando os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, né? Falando da questão do amor, porque eles se diziam homens de Deus, homens da palavra, mas não viviam o amor, o principal. E nós sabemos que toda a lei, a lei que Jesus, a lei que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, o decálogo, os dez mandamentos, eram leis, eram regras para nós sermos santos, para vivermos como segundo o coração do Pai. E aí, né, os rabinos da época, né, os doutores da lei, que criaram 613 mandamentos. 613 mandamentos, como que nós vamos cumprir 613 mandamentos? Eles queriam que o povo criasse, e vêm com pegadinha com Jesus. Qual o maior mandamento? Qual o maior mandamento? Eles achavam que deveriam cumprir os 613 mandamentos. Tinha alguns rabinos que falavam que o maior mandamento é guardar o sábado. E Jesus falou assim, falou para eles, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a nós mesmos. Aí resume toda a lei e todos os profetas, o correto para todos nós. A maior missão nesse mundo é praticar o amor, imitar Deus, imitar Jesus, com gestos de amor. Nada de ódio, vingança, nada de violência entre nós. São Paulo vai falar nesse capítulo 4, vai falar para nós, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Não podemos ter ódio de ninguém, raiva de ninguém. Isso não combina conosco. Nós éramos trevas, agora nós somos luz. Luz, onde eu chegar, onde você chegar, chegou a luz. Participar o poder das trevas. Nesse mundo indecente nós estamos vivendo. Nesse mundo corrupto nós estamos vivendo. O Senhor nos convida a imitar Deus. 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 Amém.